Opa galera, e aí tudo bem com vocês? Opa, legal hein? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, olha só, estamos fuçando aqui, descobri um negócio bem legal, cara, pra você encontrar grupos no WhatsApp, grupos que você não tem os links, né? Você pode encontrar esses grupos de maneira muito fácil, é muitos grupos mesmo, tá? E aí eu encontrei um link que é do próprio site do WhatsApp, é um link oficial, tá? Vou deixar aí nos comentários, vou deixar na descrição o link, mas você pode ir no Google também. Eu coloquei aqui no Google Chrome, deixa eu pegar aqui o Google Chrome, vou voltar aqui. Eu coloquei bem assim no Google, grupos de WhatsApp, só isso. E eu vim aqui nesse primeiro link, o melhor site de links de grupo de WhatsApp que você já conhecia. É grátis, simples e fácil, inclusive tem como você cadastrar o seu grupo aqui, pras pessoas entrarem aí no seu grupo através aqui desse link, desse site. Eu acho que é um site do WhatsApp, eu não tenho certeza. Aí eu cliquei aqui pra entrar e olha só, gente, olha que legal. Ó, grupos do WhatsApp ponto app. Então aqui, ó, tem vários grupos, ó, vários grupos aqui no WhatsApp. Olha só que bacana, eu não sabia disso, às vezes a gente fica aí agoniado procurando grupos, né? Eu gosto muito de entrar em grupos de notícia, né? Então eu venho aqui, você vem aqui no segmento aqui que você quer, ó. Tem vários, ó, tem cidades, compro, tem grupos com cidades. Ai, que legal, você pode ir pela sua região, né? Ah, namoro, música, TV. E eu achei aqui, ó, tem política também. E eu achei notícias. Cadê notícias? Ó, religião, receita, links de outros grupos, né? Muito bom também. Cadê aqui o de notícias? Aqui, ó, notícias. Eu entrei aqui, aí eu já entrei em alguns grupos aqui de notícias. Olha só que legal. Olha que legal, eu cadastrei o meu grupo, eu enviei o link, você faz o cadastro. É muito fácil aqui, tá? Você vem bem aqui, ó, enviar grupo. E aí você coloca o link do seu grupo, coloca ali o nome, a descrição e pronto. Já tá aqui na lista também. Aí, eu não sei se tem como a gente filtrar como os grupos que tem mais membros. Eu acho que não. Eu acabei entrando em um desses grupos que tinha pouquíssimos membros, uns 70 membros. Só que é só entrar em outros, né? Em outros grupos. O importante é que aqui tem o... Olha só, o G1 aqui, ó, grupo do G1, tá vendo? Um detalhe muito importante aqui é que pra você entrar no grupo, você precisa... Se você tiver logado no WhatsApp Web, você tem que estar deslogado. Deslogado não, você tem que estar pelo menos com a aba fechada, tá? Porque, por exemplo, se eu entrar no meu WhatsApp e deixo uma aba aqui com o WhatsApp, igual eu tenho aqui, né? Deixo a aba com o WhatsApp aberto, aí ele não vai... O Google vai dar incompatibilidade aqui com dois WhatsApps abertos. Então, seria mais interessante... O certo é você deixar o WhatsApp fechado. Não é deslogado, você tem que estar logado. Mas é fechado aí no navegador, ou no Chrome, ou no Edge, tanto faz. Mas você tem que estar com a aba do WhatsApp fechada. Aí você clica aqui, ó, em entrar no grupo. Eu já sou redirecionado, olha só. Ele pede aqui se eu quero fazer o download do WhatsApp. Eu não quero. Eu vou entrar aqui mesmo assim. Clico aqui. Olha lá, ó. Parece que você ainda não instalou o WhatsApp Web. Você quer instalar? Eu falo, não, não quero. Quero usar aqui pelo navegador. Vou aqui usar pelo navegador. Deixa eu fechar aqui antes que vocês vejam. Ah, esse grupo aqui também tem poucas pessoas, tá vendo? Então, é assim. É legal. Muito legal mesmo. Tem vários aqui, ó. Olha só que legal. Eu não sabia disso. Eu não tinha conhecido. Eu não tinha... Eu não sabia que existia isso aqui. Muito legal, né? Parece que o Telegram tem alguma coisa semelhante, né? Você encontra os grupos. Ali no próprio aplicativo mesmo do Telegram, você consegue encontrar vários grupos. O WhatsApp não tem. O WhatsApp é muito limitado em questão de links de grupos, né? Para você estar entrando em grupos. Mas eles disponibilizaram isso aqui. Não sei se é um site oficial do WhatsApp. Eu acho que sim, porque é um site bem intuitivo. Tem um cadeadinho ali como é um site seguro e tal. Provavelmente deve ser um site aqui. Deixa eu ver aqui embaixo, ó. Ó, tem várias... Tem aqui a descrição. Nananã, 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 nananã... É, provavelmente deve ser, ó. Política de privacidade, grupos de privacidade, grupos de direitos reservados. Eu não sei se é ou não do WhatsApp. Eu sei que é um site muito legal. Tem os grupos aqui, ó. Vários grupos. Você cadastra o link do seu grupo. Cadastra o seu grupo também. As pessoas vão te encontrar. Agora, não tem uma lupa aqui para a gente pesquisar, né? Eu senti falta disso. Não tem uma lupa para você pesquisar o nome do grupo, nem nada disso. Ele é, assim, bem aleatório mesmo. Você vai indo aqui na loucura. Aqui, vai procurando o canal que você quiser. O site, o link aí, né? O grupo que você quiser. Vem aqui pelas categorias. Vem aqui, aba aqui embaixo e vai pesquisando. Ah, legal. Gostei dessa novidade. Gostaria de compartilhar aqui com vocês isso aí. E deixa o like aí no vídeo aqui no meu... Cadê o meu canal? Opa! Deixa o like aí no vídeo. Inscreva-se aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos e... Valeu, gente! Tchau, tchau!